E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, GTA V Online, mais um teste aí que a gente vai fazer. Tá eu e o doido aí, fala aí doido. E aí? A gente vai fazer o teste que eu falei no último vídeo lá, acabei pensando em fazer um teste com o Rocket Volt, que é o carro-foguete, e a opressor, que é a moto-foguete. Vamos ver qual vai ser o mais rápido nessa parada. Tu acha que é quem vai ganhar, doido? A gente nem testou, né? Ah, não sei, tô em dúvida. Eu também tô em dúvida, cara. Tô muito curioso. E o que vocês acham, hein? Não esquece seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Vamos lá, o doido vai tacar uma granada e quando ele terminar, quando a granada explodir, a gente vai acelerar. Vamos lá. Ó, chegou perto, hein? Que isso, velho? Essa moto é muito OP, velho. Não é possível, cara. Seu turbo vai carrega mais rápido. É, eu percebi isso. O turbo dessa moto carrega rápido. Ó lá, vou dar vantagem. Vai lá de novo. Vamos lá. Será que eu alcança agora? Ih, 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 ih. Dessa vez eu não ganhei, não cheguei, porque realmente ele é turbo, né? Se fosse um veículo normal, acho que não... Eu ultrapassava. Mas realmente o turbo do Volt que demora demais pra recarregar. Demais, demais. Eu percebi isso, quando eu peguei a moto... Falei, cara, esse turbo é muito rápido, cara. Vamos lá, só mais uma pra finalizar. Pra tirar a prova, tá com a granada lá. Mais uma, hein? Tirar a asa. Ó. Pincel na frente. Mas a minha aceleração também é muito mais rápida. Ó. Não tem comparação não, cara. Muito rápido. Show de bola, galera. Espero que tenham curtido essa comparação aí. Esse comparativo. Comparação forte. Esse comparativo aí. Entre a Opressor e o Volt, que nem um carro foguete. Não esquece o gostei, que é bem importante. Coloca nos comentários que tipo de teste que vocês querem que eu faça com a Opressor. Essa moto mega OP aí do GTA 5 Online. Doido? Fala alguma coisa. Se inscreva. Esse doido é muito louco, velho. Se inscreva no canal, deixa o seu gostei. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.